Ainda no fim de semana, uma estrutura de um muro de contenção cedeu, danificou um carro e destruiu o muro de uma casa. O caso foi registrado no bairro Santa Cecília, em Timóteo. Eu vou chamar aqui a Gisele Ferreira para contar detalhes aqui e saber também que é o principal, Gisele, se há algum ferido, alguma situação. A gente começa aquela rotina de falar agora dos efeitos pós-chuva, né Gisele? Nico, felizmente não houve feridos. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 11 da noite de sábado. E quando os militares chegaram na residência, constataram ali que dois pavimentos da casa já haviam sido atingidos por uma queda de uma estrutura de uma varanda metálica. Essa estrutura da varanda metálica, ela cedeu e caiu também sobre um veículo que estava na varanda e ficou bastante danificado. Além do carro, a estrutura atingiu o muro da frente desta mesma residência, de aproximadamente 7 metros, que ficou completamente destruído. Conforme os militares, foi observado ainda que no segundo pavimento da casa, Nico, havia infiltrações de água no teto da edificação. Segundo o proprietário, na residência moram duas pessoas, ele e a esposa. E de acordo com os militares, a defesa civil de Timóteo compareceu também ao local e orientou aos moradores da casa a não permanecerem no local, até que uma vistoria mais aprofundada pudesse ser feita ali na residência, Nico. Obrigado, Gisele. Estou vendo, acompanhando lá, né? Muro de contenção, há pouco o Jário lançava para a gente aqui um outro caso de Almenara, né? O muro de contenção tem que ser muito bem feito, porque a água que vai caindo ali na terra vai acumulando, acumulando, acumulando. Aí, quando resolve, a pressão sai derrubando, mas sai derrubando tudo. E olha que é concreto, né? Tem uma amarração de ferragem, vem tudo junto. Mas ainda bem que não teve ferido aí, né, Gisele? Aí é prejuízo material, né, gente? Aí, lamentavelmente, a gente tem que falar sim, né? A gente corre atrás e consegue recuperar, mas é lamentável. Todo prejuízo é lamentável, né? Obrigado, Gisele Ferreira. Fica firme comigo aqui, hein, Gisele. Fica firme comigo, você é o Rodney Ferreira, hein? É, é, é... É, tamo junto aí, Gisele. Não me abandona não, o Gisele tá rindo lá. É. Tchau, tchau, tchau.